É isso aí pessoal, então vamos lá, aqui nós vamos precisar de 200 gramas de bacon Cortadinho desse jeito aqui, enquadradinho em cubinhos Pessoal, né, vamos dourar esse bacon Vamos deixar ele fritar pra ficar bem saboroso Hum, que receita boa pessoal Sabia o que eu ia almoçar hoje, se eu vou fazer um arroz de forno Muito saboroso, muito delicioso Aqui nós temos uma linguiça daquela fina Eu acho que é calabresa na verdade, né, linguiça? É linguiça calabresa, né? Desse jeito pessoal, em rodela Vamos deixar dourar junto também com bacon Fica sensacional, fica delicioso essa receita de arroz no forno Amigos, estando em vamos aqui tirar um pouco desse óleo Porque o bacon ele vai fritando, ele vai largando, soltando aí a gordura, o óleo E não é legal não, a gente come muita gordura não Não faz muito bem não A receita já é um pouco calórica, a gente ainda vai comer tanto gordura assim, não é legal Aí nós vamos pessoal tirar, tira o máximo que você puder Ainda ficou um pouco aqui no meu, mas vou deixar Agora pessoal, que nós já douramos aqui, já tiramos um pouco da gordura Nós vamos colocar aqui, meia cebola picada Vamos colocar também aí, pimentão a gosto Pimentão a cebola pode ser a gosto, viu pessoal? Vamos deixar dourar esses ingredientes aqui, esses temperos Vamos deixar dourar e agora depois de douradinho pessoal, nós vamos acrescentar aqui junto Uma cenoura média, raladinha do jeito como tá aqui ó Raladinho, uma cenoura média Esses temperos pode, eles são tudo opcionais, você pode acrescentar mais tempero, quiser colocar aí Pimentinha de cheiro, cheiro verde, fiquem à vontade Aqui nós temos uma lata de milho com ervilha, também nós vamos adicionar aqui Fica sensacional, fica saboroso demais pessoal, fica 10 Como diz os paraenses, égua mano, pai d'égua Então vamos lá, me dá uma misturada, uma refogada aqui Nesses temperos já Pessoal, fica sensacional, sem palavras Pessoal, quero agradecer a todos vocês que curtem aqui o canal Que tá deixando comentário, deixe mesmo comentário aqui Vamos responder o nosso comentário Agora o arroz pessoal, eu fiz um arroz Eu fiz duas xícaras de arroz Minha xícara mede 200 ml, não sei quanto mede por quilo Duas xícaras de arroz Já fiz aqui, vocês fazem o arroz do jeito como vocês estão acostumados a fazer Pode até ser o arroz que sobrou do outro dia, não tem problema Tá bom? Então você vai colocando aos poucos e vai misturando Do jeito que tá aqui pessoal, já dá pra comer Fica sensacional Fica muito bom mesmo Então você vai colocando e vai misturando Colocando e misturando Pronto Agora pessoal, nós vamos colocar aqui nesse recipiente Nós vamos montar assim nosso arroz de forno Hum, que coisa deliciosa, que coisa saborosa Fica muito bom mesmo Então vamos colocar aqui Agora pessoal, nós vamos Nós vamos colocar o queijo E colocando o queijo aqui Nós vamos colocar o orégano Uma pitadinha de orégano E vamos agora pessoal, colocar o restante do arroz O orégano é opcional pessoal O orégano é opcional Então depois que nós já ajeitamos aqui Direitinho aqui no nosso recipiente Nós vamos Colocar pessoal o queijo O queijo também vai ser opcional Quanto mais queijo Sem dúvida Fica mais saboroso Mais delicioso Então vamos lá Terminando aqui Hum, que receita 10 pessoal Que receita boa mesmo Então pessoal, nós vamos levar no forno Já pré-aquecido A 180 graus Deixar 10 minutinhos Só para derreter o queijo Pessoal E após Olha como ficou Ficou 10 Ficou muito bom Muito bom mesmo Façam Que vocês não vão Se arrepender Então foi essa Nossa receita de hoje Essa foi a nossa receita Arroz de forno Delicioso Saboroso Cremoso E é isso aí pessoal Se vocês gostaram Deixem um joinha Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito E Nos vemos No próximo vídeo Valeu Tchau, tchau 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 Tchau